Eu sei que tuas palavras vai fazer eu parar Sou brasileiro, não desisto, Deus vai me ajudar Me provoca, tô nem aí Agora tô solteiro, então vou me divertir Eu, 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 eu vou gastar Eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Dá um rolé na lancha na beira do mar Com as mina top e uma lote vou gastar Não deu valor, vou desandar Vou gastar Eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Dá um rolé na lancha na beira do mar Com as mina top e uma lote eu vou gastar Não deu valor, vou desandar Não deu valor, vou desandar É o MC Day Viu, a nova geração E o MC Rick, rapaz A porta de Deus abre, ninguém consegue fechar Pensa que tuas palavras vai fazer eu parar Sou brasileiro, não desisto, Deus vai me ajudar Me provoca, tô nem aí Agora tô solteiro, então vou me divertir Eu, 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 eu vou gastar Eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Dá um rolé na lancha na beira do mar Com as mina top e uma lote vou gastar Não deu valor, vou desandar Vou gastar Eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Dá um rolé de lancha na beira do mar Com as mina top e uma lote eu vou gastar Não deu valor, vou desandar Não deu valor, vou desandar É o MC Day Viu, a nova geração E o MC Rick, rapaz E o MC Rick, rapaz